Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Keifarigudu, sejam bem vindos a mais um vídeo meu do canal, dessa vez de Summoner's War, Guerra de Invocadores E hoje é um vídeo bem diferente, um vídeo bem demorado, e eu vou estar usando aqui também a música do No Copyright, música sem direito autoral, de fundo Espero que não dê problema aí com o Youtube, mas enfim, vou deixar linkado aí na descrição do vídeo também Galera, esse vídeo aqui tem como ideia falar da Guerra de Invocadores, de Summoner's War, que já está há 3 anos no mercado aí, fazendo várias melhorias para os jogadores E não tem com intuito nenhum de ofender o jogo, nem denegrar a imagem do jogo, etc, etc, ok? Eu tenho colocado algumas ideias em Summoner's War, como jogador iniciante, assim como jogador novo, que eu sou no game aí E eu vi que tem algumas coisas que podem ser usadas, e algumas coisas que eu vi que o pessoal bloqueia, dá ban, e que não dá para ser usado Eu não entendi o porquê, tá? Então o vídeo vai ser direto, sem edição nenhuma, se vocês acharem ruim aí, vocês pulem para a parte final do vídeo É, porque eu não vou editar, beleza? Aqui é mais para falar sobre algumas ideias aqui, certo? De contrapartida, tudo no mais, tudo ótimo aí Dicas, críticas e sugestões, galera, deixa aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem ver por ordem, tá? O que vai acontecer, o que eu vou fazer E eu vou pegar a dica de vocês e vou fazer uma listinha Ou se vocês tiverem paciência também, vocês podem estar fazendo aí uma lista do que eu falei no vídeo Colocar o tempo aí para a galera não se perder, porque serão muitas ideias mesmo, tá? Então vamos lá A primeira ideia aqui, galera, referente à Summoner's War É que o esquema de demora, tá? Para fazer a batalha Olha, essa barrinha de carregamento aí, cara, ela demora demais, ela carrega rápido Mas ela trava no final ali, cara Fica às vezes 1 minuto, 30 segundos, ó Já travou, vocês podem começar a cronometrar agora aí Aos 2 minutos e 15 Vamos ver quanto tempo ela vai ficar travada ali Né? Mas até aí, ok Outra questão também ainda é dentro das masmorras Eles deveriam, como eu já fiz essa masmorra aqui em modo automático Eu acho muito chato ter que ficar fazendo umas masmorras de 3 em 3 minutos Sendo que poderia ser algo, digamos, automático E eu poderia ter os itens, tá? Como já existem, sim, alguns games nesse mesmo nível Tá? Então o que que acontece? É... Poderia... Deve ter aí, futuramente aí Eu gostaria muito que tivesse É... Dentro do Summoner's War Tá? Que seria algo que eu clicasse ali E desse um skip na masmorra Ou, ah, você quer fazer a masmorra em modo boot quantas vezes? Cara, eu tenho 50 de energia São 5, então eu quero fazer 10 vezes E já me dessem um item no final e pronto Ou um packzinho de XP Ou a XP para os monstros que eu utilizei dentro daquelas 10 idas Porque, cara, ontem eu fiquei praticamente, sei lá 8 horas jogando isso daqui Pra vir uma masmorra secreta de luz E eu achei que levei muito tempo, cara Ocupa muito tempo na minha vida Lembrando que essas ideias que eu estou dando aqui Se você for contrário Se você for oposto Cara, deixa na descrição do vídeo ali Algum argumento E são realmente ideias malucas E melhoria contínua, tá? Então Não... Não se preocupem aí Tá? Não é nada que tipo Ah, meu Deus O cara é um hacker, etc, etc, né? Aí aqui ainda dentro da masmorra Tem essa apresentação Mas você consegue dar esse skip no boss Eu vou deixar aqui tudo automático Porque o que é que acontece? Dependendo do seu time, cara Eles não focam direto o boss Tá? Você tem que clicar ali pra ele focar o boss Às vezes eles ficam ali É... Atacando os cristais, etc, etc, né? Mas, cara Eu já passei duas, três vezes Quatro vezes Essa mesma caverna, cara E a porra dos bichos Eles acabam morrendo O que eu acho um algoritmo muito bugado E muito errado nessa situação, cara Olha lá Eles acham que eles vão acabar morrendo ali Então, cara A inteligência artificial É muito fraquinha nesse sentido Mano O que você tem que focar? Você tem que focar o boss Então, pelo amor de Deus Um humano focaria o boss Foca a droga do boss Certo? Então ele começou a 2h15 Já são 4 minutos e 35 Praticamente 4h36 Eu demorei 2 minutos e pouco Desde a tela de loading Até carregar Cara Poderia ser muito mais rápido E... O que que vem aqui? Uma essência de luz Poderia vir um Angelmon E um packzinho de XP, cara Se toda Masmorra que a gente fizesse Em modo boot Né? Ou seja Um modo bot aí E tal Que nem aqui Eu já abri Ah, mas você abriu Com a ajuda do teu amigo Level 40 Essa DG do 40 Seria Útil e gratificante Em modo bot aqui Pra... Pro jogo Se você utilizou Um amigo seu Bom Aí eles vão ter que dar Uma... Um jeito Ou algum esquema assim Entendeu? Mas com aquele meu time Se eu montar um time Ele desse uma porcentagem De vitória Ou de passar A DG Ou ah Seu time ideal Para passar essa DG Tranquilamente Porque gente É tudo programação Isso daqui são tudo Dados, tá? Então Dentro do Summoner's War Já tá programado Se você vai ganhar Ou se você vai perder Se você deixar no automático Entendeu? Então tipo É muito ridículo Não ter o modo bot aqui Tá? Pra você fazer automático Outra situação também É a questão de aplicativos Que você pode ou não usar Dentro De Summoner's War Tá? Eu vi aí Que o pessoal Usa É a questão De Mobzen Pra espelhar a tela Eu uso O Armour Tá? Que é um site Lá Web.armour.com Que é um aplicativo Que tá transmitindo A tela do meu celular Ou seja Ele não interfere Porra nenhuma Dentro Do Summoner's War Cara Então assim Se ele não tá Infligindo nada Ele tá mostrando A tela do meu celular Quer dizer que eu não posso Usar um aplicativo Do meu celular Que eu vou tomar ban Cara Desculpa Mas isso tá muito errado Eu posso fazer o que eu quiser Com os aplicativos Do negócio O que eu não posso fazer É usar um programa hack Pra ganhar runa É usar um programa cheat Pra ganhar gema Entendeu? Pra mexer com o evento Pra dar mais poder de combate Com meus monstros Isso eu não posso fazer Dentro do jogo Entendeu? Isso realmente é errado E vai contra as diretrizes Mas agora Usar um programa Ou sei lá Outra coisa ali também Ainda assim Falando desse assunto De aplicativos É a questão de emuladores Eu uso emulador aqui Cara Pra jogar War Commander Pra jogar Clash of Clans Pra jogar É É Lords Mobile Tá Por que isso? Porque cara Deixa o jogo Muito mais É Fluido E eu só consigo jogar Quando eu tô em casa Ah mas o pessoal Poderia usar Alguns macros Cara Isso é desculpinha Que nem eu falei Se você tem um modo bot Pra fazer a masmorra Pra que que você vai usar macro? Vocês já viram alguém De Legend Online Usando macro? Cara Eu jogava Eu joguei Legend Online Por 3 anos No final eu acabei desenvolvendo Um macro Pra fazer com base Nas cores da tela Né Pra ele simplesmente Clicar ali E eu que desenvolvi Um macro Cara Entendeu? Nem lembro o nome do programa Que eu usei lá Então eu acabei fazendo Eu um macro Tá Pra essa questão Porque simplesmente Eu falei Cara Não dá mais pra ficar Pegando patch aqui É Que nem um tonto Sendo que o jogo É um jogo de cacher Entendeu? Então eu fiquei muito Muito frustrado Com relação a isso E você não toma Bust Se você jogar De emuladores Cara Em outros Games aí Eu não tô falando Que o Lord O Summoner's War Precisa digamos assim Trocar Agora o Gudu Quer fazer um novo jogo Então vai lá E cria seu jogo Beleza Cara Se você tá com essa ideia Aí Você pode deixar o vídeo Que não vai servir De nada Entendeu? Mais atalhos E deixar alguns jogos É um pouco mais Facilitado Com relação de ter Melhor comando Melhores ícones Melhores atalhos Dentro do jogo Cara Eu acho que é fundamental Entendeu? Você fazer uma coisa Repetidas vezes Deixa o jogo maçante Cara Deixa o jogo chato Pra caramba E você acaba Não se divertindo Sabe? Então é essa A minha ideia Tentar melhorar Um pouquinho Essa questão De deixar essa parte Chata Que é farmar Pra ficar ali Batendo nos outros Pra ficar fazendo GVG Pra ficar fazendo arena Tá? Então eu não vejo O porquê De eu não poder jogar Com o meu mouse E com o meu teclado Num emulador Cara Entendeu? Ah mas É Bem Eu quero saber assim Qual que é o motivo Que não permite Como que o jogo Poderia bloquear isso Entendeu? Essa é a questão Entendeu? Não é a questão De você falar assim Ah não pode usar E pronto acabou Foda-se Não tem que ter algum motivo O pessoal fica hackeando Pelo emulador O pessoal Que nem o Pokémon GO Que você tem que estar Indo no lugar Eu não vejo o porquê Cara De alguns aplicativos Não serem usados Junto ou em conjunto Pra melhorar o jogo Tá? Então eu acho isso Bem falho Com relação ainda Aquela questão De fazer Automático Que seria Digamos assim Eu tinha que ter falado Sobre os bots Antes Ou depois De agora Por causa O que que acontece Aqui galera Olha só É um jogo Bem parecido Mas é bem diferente Na verdade Porque o que que acontece Eu tenho aqui Um modo Que eu preciso No caso aqui Seriam as runas De cada personagem Olha só que legal Eu já tenho os itens Que eu vou usar Nesse personagem Nesse monstro Isso aqui Em Lords Mobile Por que que não tem aqui Qual runa As duas ou três runas ideais E você só clica No caso aqui É uma fusão Ou seja Como que eu vou Dropar esse item aqui Ah ele cai Nessa DG aqui Ele cai nesse bicho Cara isso daqui Eu vou aqui Dou um clique Já fez automático E deu o bônus Esse daqui Que são os franguinhos Eles dão XP Se tivesse esses pequenos Pacotes assim Dentro do próprio Do próprio jogo Você poderia Ficar farmando Pacotes de experiência Para quando você Tirasse aquele monstro Você ter um monte De experiência Um monte de pacotes Sem inspirar Entendeu Sem prazo de validade Ou simplesmente Uma barra De XP Para monstros Como seria legal Se você tivesse ali Perto Do raio Deixa eu mostrar Para vocês aqui Eu não sei Se a música Está tocando ainda Ah beleza Está tocando Como seria bom Cara Se aqui Perto do raio Aqui Tivesse aqui Um XP Ou sei lá Aqui desse lado Aqui Ou até embaixo Aqui Tipo Uma barreira De XP Para monstros Que fosse sem limites Entendeu Acho que eu aumentei Demais a música Então isso seria Outra coisa Que estaria agregado A questão De você usar Bot Tá Dentro do próprio jogo Entendeu Eu acho que isso Ia ser muito Muito legal Muito admirável Ia ser bem útil Mesmo se você Tivesse essa modalidade Dentro aí Do Summoner's War Porque você Simplesmente vai Fazer automático Então você pega O item lá Você tem ali Por exemplo 10 ou Eu estou com um problema Aqui no áudio Isso que é foda De não editar Não é mais Enfim Vamos ver se ficou bom Aqui Não está muito alto Ainda Ou vai ficar Bem baixinho Mesmo Ou whatever O que que acontece Aqui eu tenho 41 Se eu pegar Uma masmorra Que vai 4 Por exemplo Deixa eu clicar Aqui no meu celular Se eu pegar uma masmorra Que vai a 5 Eu tenho ali 40 Eu posso fazer 8 vezes Esse B2 Aqui Entendeu Aí já clicaria ali Batalha Modo Um botão aqui Assim Modo boot Qual que é os heróis Que eu vou usar ali Ah esses heróis Eles não podem Porque eles são fracos Ah esses daqui podem Mas eles que vão ganhar XP Não Eles vão ganhar o pack Então eu acho que seria Bem interessante Cara Se tivesse isso dentro Do Summoner's War Tá O modo bot Para você fazer aí E gastar 100 200 300 400 500 Tá Outra coisa também É referente aos prêmios Vocês viram o prêmio Que podre O prêmio de ganhar Só uma essência Seria legal assim Um pacotinho de XP Uma essência ali Seja de evento Etc Ou Um monstro Sempre ganhar um monstro Tá Outra coisa que eu queria Falar isso para vocês também É referente assim Por que que isso ia ajudar Cara Você vai estar ganhando Tipo 3 coisas Fazendo ali Você vai estar farmando melhor E com o bot Você vai estar ganhando Vários itens Proporcional à quantidade Que você foi Hoje em dia Você tem o esquema De monstro 5 estrelas 6 estrelas Que deu Essa questão Dos monstros Aqui O que que eu acho Que deveria mudar Radicalmente É que Só o método Que você consegue Tirar hoje Um monstro 5 estrelas É só por pergaminho Você não consegue Encontrar eles Nos mapas Por exemplo Monstro de fogo Deveria ter lá Uma dungeon Ou uma masmorra Que viesse Por exemplo Eu não sei quantos monstros De fogo 5 estrelas Eu não sei quantos monstros De fogo total Teria aqui Mas eles com uma porcentagem O ifriti de fogo Tem 1.5 chances De vir na masmorra De fogo 10 ou 8 9 10 Ou só na 10 Entendeu Alguns monstros Que os programadores Ou a comunidade Acha que seja Muito top Muito forte De vir Tá Eles deveriam Ter sim Um sistema Que ó Esses 6 aqui Só na 10 Esses outros 6 aqui Só na 9 Esses outros aqui Na 8 Entendeu E assim sucessivamente Esses aqui Vindo como monstros Mais secundários Da 9 Da 10 Tá E daí os monstros Mais fracos aqui Vindo nos primeiros pisos Cara Ou seja Vem sempre digamos Um monstro ali De uma estrela Né Que melhoraria muito Ou as vezes Realmente não precisa Vim monstro Sabe Mas por exemplo A cada 100 DG De fogo Que você fizer Sei lá Viesse um homúnculo A cada 200 Viesse um infrit De fogo Cara Entendeu Essa é a questão Que eu tô falando Pra vocês Tá Porque as vezes Você olha E fala Porra cara É ADG é ruim Não tem o que fazer É horrível Mimimi E blá 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 Porque Cara Tipo Vai deixar o jogo Mais fácil Pra isso Ah Gudo Você não tá jogando Aí isso Daí vai ficar Mel na chupeta Vai ser ridículo Etc Etc Aí eu vou falar Assim ó Galera Eu acho Que O jogo Deveria Realmente Dar uma Uma Um jeito De você pegar O monstro Com uma estrela Esses monstros Aqui Ter apenas Uma estrela E você ir upando Eles estrela Por estrela Por isso Que seria Essa ideia De você Dropar O monstro Entendeu Pra vir Na DG Agora Acabei de pegar Um pergaminho Aqui E daí diz Repetir Cara Isso é um saco Entendeu Eu acho Que realmente Os monstros Deveriam ser Fabricados Você deveria ter Ali Não só Essa questão De pergaminhos De invocação Que você fica Que nem um retardado Correndo atrás Gastando dinheiro Com pergaminho Porque senão Você não consegue Ter monstro De outra maneira Então seria interessante Você dropar Esses monstros Aí ia ter uma opção Aqui dentro Mesmo Se você quer Pegar Esse monstro Que foi evocado Se você quer Jogar ele No seu time Que você usou Pra fazer Aquela DG Mesmo que seja Em modo Boot Ou transformar Ele em food Ou travar Etc Entendeu Que nem aqui Tem Travar monstro A configuração De monstro Repetido Sei lá Que porra Deve ser Configuração De monstro Repetido Aqui Só sei Que não funciona Esse negócio Aqui Não funciona Não funciona Eu tento Desabilitar Não funciona Não sei Por que Entendeu Então cara A configuração Aqui dele sai Mas do primeirinho Lá Não sai Então eu acho Que deveria Começar assim Todos os monstros Uma estrela Aí você fala Esse monstro Ele vai ficar forte Compensa investir Mas é óbvio Que sim Vai ter os monstros Que caem Que dropam Seis estrelas Só que é muito Mais raro Então seria Muito mais legal Se você Fosse fazer Uma batalha De masmorra Fosse fazer Torre de ascensão E também Desse como Prêmio Monstro Ou o próprio Monstro Aqui ó Olha só Quanto desses Monstrinhos Aqui a gente Tem Poderia ser Esses monstros Que vem no mapa Entendeu O monstro Que luta Contra você Ele poderia ser O drop Igual acontece Aqui na masmorra É sério Você vê Tem a masmorra Que legal Qual que ia ser Luz Luz Drop todas Todas as runas Seja baixa Aí pelo menos Você faz Uma vez Só Mas isso Vai ficar O jogo Fácil Cara Eu não tenho Tempo Para ficar Gastando No jogo Esse jogo Aqui não é Um jogo Feito Para você Ficar Gastando Oito Dez Horas Da sua Vida Você tem Que trabalhar Entendeu Então Isso Deixou O jogo Muito A desejar Aqui Tá Eu achei Isso Um Negócio Assim Meio que Uma calamidade Tá Eu sei Que já Existe Aqui Um negócio Que você Deixa Upando Por hora Então Cara Se você Tivesse Um negócio Que você Armazenasse XP Que você Ganha No modo Boot Seria Bem Interessante Tá Então É Uma mecânica Totalmente Diferente Que eu Tô Dando Aqui Como Ideia Entendem É Isso É Isso É Uma Coisa Assim Cara Que Que eu Acho Que Vocês Podem Criticar Que Vocês Podem Falar Ah Isso Nunca Vai Existir Etc Etc Tá Mas Enfim É Questão Aqui Galera De Runas Deveria Ter Aqui Mesmo Que Seja Sei Lá Cara É Um Icone Aqui Assim Automático Porque Eles Pegariam A Runa Que A Galera Mais Usa Nesse Monstro Aqui Entendeu Claro Que Pode Mudar O Meta Tipo Então Assim New Meta Entendeu Só Que Meta Do Mês Ou Meta Os Três Primeiros Tipos De Runas Que O Pessoal Usa Aqui E Você Só Clicasse Aqui No Meio Mesmo Infelizmente Ele Não Clica No Meio Ele Vai Direto Para Runa Mas Poderia Ser Diminuído O Tamanho Da Pouco Mais Para Cima Também E Colocasse Aqui Auto Runar Ou Runa E Um Botão Aqui Em Cima Que Assim Auto Runa Para Quando Viesse Algumas Runas Que Fossem Top Para Esse Monstro Ou Próprias Para Ele Que Você Já Tivesse Uma Ideia De Montar Se Você Tivesse Aquele Pacote De Runas É Claro Que Ele I Montar Random Por Exemplo Aqui Eu Jogo Tentaria Ver A Melhor Possibilidade Melhor Algoritmo É Claro Que Isso Daí Vai Para Os Programadores Mas Como Seria Bom Para Eu Até Que Estou Iniciando Para Alguém Que Quer O Meta E As Pessoas Votassem Esse Meta É Bom Esse Meta É Ruim Não Vou Fazer Mas Porcentagem Taxa Crítico Dando Eu Não Sei Se Essa Runa É Boa Não Se O Que E Que Ela Tivesse Sei Lá Uma Quantidade De Likes Aqui Entendeu Também Na Runa Para Pessoa Se Basear Que Quem Deu Esses Likes Foram Os Próprios Jogadores Falando Cara Beleza Essa Runa Tem Like Ah Aqui Tem Um Dislike Entendeu Tipo São Mil Dislike Contra Essa Runa Não Vale A Pena Ela Lixona Entendeu Aí Se Eu Tivesse Sei Lá Essa Outra Aqui Tivesse Mais Like Caramba O Pessoal Votou Muito Nessa Runa Então Essa Runa É Útil Porque A Comunidade Ajudaria A Própria Comunidade Então Essa Parte Da Runa Seria Bem Interessante E É Possível Você Coloca Icones Pequenos Infelizmente Ele Aqui No Layout Do Jogo Seria Bem Interessante Vocês Colocarem Travas Porque Não Vai Não Funciona E O Despertar Deveria Ser Aqui Em cima Não Aqui Do Lateral Deveria Ser Aqui Mesmo Você Clicou Aqui Um Botão De Play Maior E Aqui Um Botão Despertar Se fosse Um Conjunto Esse Botão Aqui Despertar Ou Botão Aqui No Meio Entendeu Para Você Clicar No Botão Ou Aqui No Próprio Eu Clico Na Foto Não Mostra O Que O Herói Vai Virar Eu Não Sei O Que O Herói Vai Virar Entendeu Eu Qual Qual São As Skills Melhores Vale A Pena Investir Nesse Monstro Não Vale Algumas Traduções Aqui Por Exemplo Deixa Eu Pegar Um Monstro Que Eu Acho Que Deveria Ser Melhorado Também Acho Que Essa Skill Aqui Ou Esse Monstro Aqui Causa A todos Os Inimigos Causa Dano A todos Os Inimigos Não Tem A porcentagem De Dano Que Ele Causa Nos Inimigos Com Base No Que No Ataque Não Existe No Jogo Ele Fala Assim Esse Ataque Tem 50% De Diminuir O Poder De Ataque E 50% De Diminuir A Velocidade Cara Por Que Eles Não Colocaram Assim Esse Ataque Tem 50% De Diminuir Ou 50% De Diminuir O Poder De Ataque Mais Velocidade Ou E Diminuir Velocidade Ou Seja Eu Vou Entender Que Ataque 50% De Chance Diminuir O Poder De Ataque E 50% De Diminuir Velocidade Mas Não Precisa Desses 50% Cara Se é 50% Aqui Você Tá Tendo Muito Texto Aqui Entendeu Você Pode Tirar Esse 50% Aqui Ou Eu Eu Estou Implicando Por Pouca Coisa Também Nesse 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 Testinho Aqui Que é 50% De Chance De Diminuir O Poder De Ataque E Diminuir A Velocidade Acabou Se Economiza Aqui 50% De Economiza Aqui Vários Caracteres Mas Enfim E É Válido Por Duas Rodadas Daí Eu Vou Pensar Assim É Só Que Duas Rodadas Desse Bicho Atacando E Daí Ele Vai Ficar Com Mais 2 E 2 E O Buff Geralmente É Cumulativo Se Eu Tiver Outro Monstro Que Ainda Aumenta O Ataque Por Mais Duas Rodadas E Usar Com Meus Aliados Cara É Muito Interessante Porque Soma Que Vai Somar 4 Rodadas E Eu Falei Cara Não Deveria Resetar Mas Enfim Eu Não Vou Mexer Porque Isso Está Bom Para Questão Dos Jogadores Tá Então Quanto A Isso Ok Tranquilo Né Outra Ideia Também Que Eu Dei Lá No No Site Aqui Tá É O Dahuno Já Falei É Modo Bosto Seria As Mas 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 Abertas Ah É Quando Você Vem Aqui E Gera Uma Mas 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 Secreta Galera O Que Que Acontece É Ela Fica Ali Por Uma Hora Aberta E Daí Seus Amigos Podem Entrar E Você Também Mas Cara Se Eu Saio Do Jogo Eu Perco A Mas Mas A Mas Mas Deveria Ou Ficar Aberta Só Quando Eu Estou No Jogo Ou Para Aquele Meu Amigo Que Abriu Ou Eu Saio Do Jogo Eu Não Perco A Mas De novo Ter O Modo Booty Para Fazer Essa Mas 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 Posso demorar Mais Tempo Ou Que Seja Menos Tempo Que Um Humano Por Exemplo Mas 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 Contar o tempo Feito Entendeu Não O tempo Que Você Não Fez Isso É Muito Complicado Entendeu Muito chato também. Outra coisa aqui, pessoas que colocam aqui um monstrinho, né? Cara, eu tenho perdido muito nessa questão aqui, entendeu? Se tivesse uma taxa de vitória aqui nos PVP, essa é outra ideia também, tá? Pra mostrar aqui, ah, 98% de chance de vitória, 100%, cara, eu só clicaria num botão aqui, cara, iniciar luta pela porcentagem, porque, cara, eu não quero ver essa animação, cara. Ó, não funciona, eu tô clicando aqui, não funciona, tem que clicar pelo dedo ali, entendeu? E de novo, vai ficar lento esse loading, tá? Contabilizem aí o tempo que começou o loading, tá? Foi ali de 20, 30, 26 e 30, né? Então, o que que acontece? Pra mim, deveria ter uma porcentagem aí da sua vitória, entendeu? Tanto na guilda versus guilda, isso porque eu não participei de guilda versus guilda, então eu não tenho melhorias ainda pra falar de GVG, e provavelmente outras pessoas vão dar outras ideias aqui, e eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, pra cara, PVP assim, cara, é só dar next, entendeu? É só você ver lá e arriscar se você quer ficar dentro da porcentagem de vitória, com aquele time, o jogo já calcular, ah, mas o algoritmo ficaria pesado. Cara, pra quem faz um jogo tão complexo assim, mano, fazer algo de porcentagem de vitória pra lutar automático, né? É bem fácil, né? Eu acho, certo? Por quê? Porque, cara, já existe isso aonde? Em Lords Mobile, galera, já existe aqui, ó, tá? Já existe aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui as arenas aqui, ó, pra quem não segue meu canal aí, ó, aqui eu perdi, perdi, ó, mas ó, eu ganhei, ganhei, ganhei isso tudo, isso daqui não foi o que eu fiz, eu não fiz isso daqui, ó, entendeu? Ou seja, do mesmo jeito que tem a inteligência artificial pra você atacar, tem a inteligência artificial pra você se defender. Ah, Gudo, mas é mais fácil você clicar ali e dar play, cara, olha só como é rápido a batalha, cara. Mas, cara, eu preferia dar um clique, demorar dois segundos do que levar aqui trinta segundos, entendeu? Até carregar, né? Olha lá, ó, vinte e sete e cinquenta, sei lá, demorou aí um minuto pra fazer o negócio, cara, entendeu? E ali, de novo, ganha XP, mas o outro personagem já tá em máximo de XP, não tem muito o que fazer. É, algo que eu acho meio que louco assim, cara, às vezes, é o a personagem aqui, ela tá level 50 e eu lutar contra personagens level 50, lutar contra rivais também, cara, tivesse a porcentagem de vitória aqui e todo mundo sabe que os monstros geralmente atacam da esquerda pra direita. Que tipo de inteligência artificial é essa? Entendeu? Que vai fazer o monstro da esquerda pra direita atacar? Sabe? Deveria ser, ah, vamos fazer o monstro que tem mais velocidade do Obut e do meu atacar, entendeu? Por primeiro e etc. E jogar os dados ali e o algoritmo fazer os cálculos. Eu acho que nesse período de loading aqui ele tá fazendo o cálculo do algoritmo. Ah, Gudo, mas você quer deixar o jogo tudo automático, então jogue contra robôs. Cara, exatamente porque, cara, eu, você, milhões de pessoas não tem tempo, ficam gastando ali 8, 6, 12 horas jogando o joguinho. Se estressam, não se divertem porque tem que ficar farmando Rona, que poderia ser feito por um clique. O jogo deveria ser um jogo entre assas mais administrativo, entendeu? Porque, cara, o jogo, ele é muito complexo, é muito detalhezinho. E, gente, olha só como seria legal se você fizesse aqui automático. Eu agora não tenho nenhuma batalha aqui, ó. Ah, eu tenho sim, ó. Tenho 5 batalhas pra fazer, ó. Quer ver, ó? Esse jogo aqui eu só uso, eu nem uso as skills, se eu não me engano, cara. Uso até as habilidades automaticamente. Eu só olho aqui se o cara é forte, entendeu? Já dá aqui, eu não consigo ver o que aquela pessoa ali tá usando, tá? Eu não consigo enxergar aqui o que esse cara tá usando, entendeu? Ele simplesmente fecha, né? Aí, o que que acontece? Deixa eu pegar uma batalha aqui do Lords Mobile e mostrar pra vocês. Se fosse assim, porque ali já é, tá? Mas se ele usasse, cara, realmente todas as habilidades e ficasse fazendo o gaming automatic, cara, nossa, como seria melhor, cara? Tá? Vou fazer um aqui, eu não sei se eu vou ganhar. A questão é de poder aqui, o cara tem mais poder do que eu. Cara, você deu um clique. Ah, mas isso já tem, Gudo. Você dá play lá, ele já funciona. Mas, cara, eu tenho que... Beleza, entendeu? Ó, fez ali. Isso daqui também, eu acho, essa questão de animação pra ver como que os personagens estão se comportando de fato, entendeu? É algo que realmente já tem dentro do próprio Summoner's War, tá? Isso daqui eu sei, isso daqui realmente ele existe. Que é ali o play, se deu o play, pronto. Mas, cara, olha só, eu não precisei dar play, cara. Ele já foi sozinho, entendeu? Eu só poderia, sei lá, eu escolher antes de entrar se eu queria uma luta manual ou uma luta automática, entendeu? Pra simplesmente, ah, deixa automática, ela já era. Ah, mas tem o play, o play tá dentro do jogo, porque o jogo tem que começar manual, ele é dinâmico, ele é pra fazer o invocador jogar, cara. Mas se tivesse um modo assim, acho que não seria muito sacrifício, porque eu deixaria ele fazer todos em modo automático, entendeu? Ou já nem tivesse, tá? Porque realmente, cara, ah, mas a única diversão ali é matar as pessoas, é deixar realmente desse jeito. Aí agora fica aí, ó, um gordo, o que eu faço? Clico no play e faço tudo automático, cara. Aí tem que ficar vendo a animação, como que os personagens se comportam. Ah, mas, ó, veja bem, o Hellhound de lá atacou, né, da inteligência artificial da direita pra esquerda, não foi ali, foi pela velocidade, etc. Então, tudo bem, cara, mas eu vi alguns vídeos aí que na GVG eles atacam da esquerda pra direita, né? Ó, se eu vou ganhar do cara, pra que que eu lutei contra o cara, velho? Entendeu? Tinha que ter aqui assim, ó, eu já ganhei desse inimigo, cara, então eu não preciso lutar com ele de novo. Ah, GVG, mas você tem que lutar porque ele vai dar XP pros teus monstros. De novo, que tivesse uma barrinha sem limites pra todas as XP que eu sei que... E depois você distribuir a tua XP. Seja certo ou errado, você distribuir. Ou você coloca assim, ó, é, monstros na fila pra receber XP. Entendeu? Aí você distribuir ele. Ah, a quantidade de XP por monstro, mil, dois mil, três mil, e toda XP que você fosse acumulando ia passar pra aqueles monstros ali. Ah, mas assim os monstros não iam opar de igual pra igual, um monstro iam opar mais que o outro. Mas é exatamente isso, cara, que é legal. Você focar num monstro, depois focar no outro, focar no outro, focar no outro. Se você quisesse distribuir também teria a opção assim, ah, fazer luta distribuída, tá? Então acho que isso seria bem interessante aqui ter uma porcentagem de que você vai ganhar da pessoa. E claro, se você tiver 70% de vitória, é óbvio que você vai ganhar da pessoa, tá? Então acho que na mecânica de jogo, cara, são essas minhas ideias. Eu falei que o vídeo ia ficar demorado. Levou meia hora aí, eu só vou confirmar aqui se eu não passei mais nenhuma ideia que não deveria ter aqui. Eu acho que são todas essas mesmo. As runas ia ser automático, as estrelas pra cada monstro ali, pegar o monstro um, tá? Por estrela. Eles autorizaram o uso de você jogar por emuladores, eu acho que é bem interessante você conseguir deixar um modo bot ali no jogo pra quem não tem tempo até deixa lá a quantidade de energia e fica fazendo, entendeu? Ah, mas já tem um monte de coisa, eu acho que aí vai perder, o jogo vai ficar muito robotizado. É que nem eu falei, cara, eles podem diminuir essa robotização, isso daqui eu tô passando num contexto geral, num contexto aonde fique mais fácil e menos complexo, menos detalhezinho que interfiram no jogo, entendeu? Olha lá, agora eu perdi pro herói, eu sempre ganhei desse cara aqui, agora eu perdi, de novo, o que eu acho meio ridículo, entendeu? Porque eu tenho os personagens do mesmo level que o cara ali, mas os personagens deles são quatro estrelas e rosa, aí me ferrei, então eu vou ter que descansar aqui, agora eu não posso mais fazer contra rival, porque os rival tão fortes, e realmente essa é uma inteligência artificial ali, eu já vi em vídeos que eles vão acabar ficando mais fortes que meus bonecos, que meus personagens, e eu tenho que levar um tempão o cara pra upar, aí eu vou com um monstro que não upa mais fazer a masmorra, o que é um saco de fazer, entendeu? Eu achei isso muito chato, então eu acho que tudo aqui deveria dar prêmio, tá? Mas enfim, né? Eu não sei o que é esse chat privado aqui, eu acho que eu vou ficando por aqui, a taxa de drop de monstros, uma estrela, duas, três, deveria existir no mapa, só recapitulando um pouquinho, a questão de invocação aqui, eles poderiam dar uma melhorada na questão aí, tá? De pergaminho místico, de pedaço, ah, mas Gudu, é que você ainda não chegou nas torres fortes, cara, como que eu vou chegar, quando que eu vou chegar, se o jogo demora pra caralho pra mim, upar esses personagens, cara, sério, eu não consegui nenhum personagem forte, fodão aí, eu vou deixar aí minha dica aí, meus monstros, outra questão, você montar personagens, por exemplo, que nem aqui, eu já tava esquecendo dessa ideia, tá? Que é a questão de você fazer fusão, né, no caso aqui, eu tô atrás do Veromos, tá? Porque ele é um farm muito ótimo, etc, etc, só que, cara, eu não sei aonde dropa gruda, entendeu? Eu não sei que ele é um personagem anterior, eu não tenho nada aqui clicando pra ver o Andoril, Andoril eu sei que é um bicho de inferno, de vento, entendeu? Esse daqui que é um imp, o Kogma, é um imp de fogo, aonde que eu vou dropar um imp de fogo? Não tem um mapa pra dropar, só tem lá, pergaminho, ai, pode vir pergaminho, qual que é a taxa de drop? Não existe a taxa de drop, então eu tenho que fazer aqui, mapa de água, mapa de água, mapa de vento, ou seja, masmorra de fogo, masmorra de vento, e elas não ficam online ali o tempo inteiro, elas tem esses pequenos eventos que abrem ou não, então, cara, só Deus sabe quando que eu vou tirar esses monstros, a taxa de drop tá muito baixa, deveria vir uma essência de fogo alta, média ou baixa, e mais um pergaminho e um monstro, cara, entendeu? Pra mim deveria ser assim, cara, você ganhar três itens, tá? Ah, Gudo, mas o monstro vai ficar full? Não, cara, se for um monstro baixo, ou igual esses Angemon aqui, jogue o Angemon em cima de outro Angemon, cara, entendeu? Pra mim seria isso, porque eles só servem pra XP mesmo, e a maioria que eu ganho é próprios Angemon, cara, então eles deveriam ser úteis, dessa maneira, onde eu já deixava pré-programado, e o Angemon ficaria em cima do Angemon, etc, etc, Aqui na Arena eu já até desestica, entendeu? Porque, olha lá, level 50, como que você vai conseguir ganhar dos level 50? Aí eu vou aqui tentar bater nesse cara, eu não tô me preocupando realmente com Arena, tá? São milhões de pessoas na Arena, eu tô me preocupando em fazer a runa o melhor possível, e tentar ficar ali, né, na masmorra de luz, porque pra early game, pro começo, pelo que eu vi aí, o jogo não ensina, ele deveria falar assim, ó, pro começo do jogo, pra fazer as masmorras, faça esses monstros, esses monstros dropam nesse mapa, o jogo não dá, ah, mas você vai deixar o jogo fácil, cara, como eu falei, cara, se o jogo tivesse pequenas mais informações, dentro ali, da própria mecânica, eu acho que acredito que seria mais interessante, mais bacana, e também, aí, dá uma melhorada nessa questão de mecânica, nessa questão aí, de você ter, mais drop itens, eu não sei se vocês vão gostar do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido as ideias, se alguém quiser marcar o tempo do que eu falei, cada tema, seja assim, monstro de uma estrela, melhoria da masmorras, ideias de deixar boot, ideia de usar aplicativos, para aí, para você utilizar aqui, o aplicativo, que você simplesmente joga, por emulador também, eu não vejo porquê, claro, hack e log, todo mundo vai ter que, dar uma olhada, o pessoal vai começar a usar Perfect Keyboard, ou alguma coisa assim, olha lá, já coloquei no automático, e deixei lá, não sei se eu vou ganhar desse cara aqui, ah, eu tenho que ficar analisando, se o cara é mais rápido, se o cara é mais lento, etc, etc, ah cara, não cara, eu não tenho, eu só quero que faça isso aí, e pronto, que dê a batalha, se o cara tiver melhor runado, ele vai me matar, mas Gudu, foque runa, não foque, mas eu nem sei que runa focar, cara, para mim é focar runa de HP, ou sei lá o que, entendeu, eu não foco arena, eu só faço arena contra os nubizinhos aqui, para pegar, alguns cristais ali, e rezar, entendeu, então assim, cara, é um jogo, que é para levar 3 anos, coloquem lá, você só vai ficar forte, daqui 3, 4 anos no jogo, daí, beleza cara, daí eu não tenho mais o que jogar, esse jogo aqui cara, porque para ficar forte, com 5 anos de jogo, cara, meu Deus do céu, eu gostaria de ficar forte ali, sei lá, em 2 meses, em 3 meses, ah, mas depende da tua sorte, o pessoal ajuda muito, não cara, eu não posso usar, o meu amigo aqui, que é fortão, na arena, ó, o cara coloca um bicho level 30, eu não sei se eu consigo matar, esse bicho level 30, que é de água, vai foder com meus bichos de, de fogo, né, aí eu tenho que fazer o que, eu tenho que tirar o bicho ali, de fogo, e daí já era, entendeu, colocar outro, tá, mas, acho que é isso, então assim, eu peço que vocês curtam, compartilhem, até para o pessoal dar ideia, nos comentários desse vídeo, eu posso vir a fazer outro vídeo, com essas mesmas ideias, tá, e acrescentar textos, então eu vou deixar uma parte aqui, no final em preto, tá, ou, vou deixar a tela assim, é, anotação, para ideias extras aqui, que vocês colocarem, só que assim, vocês tem que deixar explicado, o que que é a ideia de vocês, e se as outras pessoas lerem essa ideia, tá, é interessante, e é bom, as pessoas derem like, naquela ideia, não criticar, cara, só falar, cara, exatamente, mas eu acho que essa ideia, dá um like na ideia principal, e fala assim, ó, no momento que a pessoa fazer tal coisa, então, ela, é, faz outra coisa, buffs e debuffs, e por aí vai também, que nem tinha, é, uma runa ali, que você atacava mais vezes, que eu não sei o nome, não sei se é Swift, alguma coisa assim, ou Will, sei lá, eu não manjo muito desse jogo aqui, que o que que é interessante, você, é, simplesmente, eles, nerfaram a runa, porque cada vez que você vai atacar, o que que acontece, ele dava 20% de você atacar de novo, então a pessoa ficava infinitamente, atacando várias e várias e várias vezes, cara, ó, era só colocar 5%, 10%, entendeu, de atacar de novo, sabe, que é double attack, ou double hit, ou eles falam que é, sei lá, brocar, que deve ser quebrar ou coisa, entendeu, ou do mesmo jeito, eu nem precisaria entrar nesse jogo, cara, eu não quero perder 2 minutos na minha vida, lutando contra uma pessoa, só que tá, isso é muito ridículo, mas enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui, de todas as ideias dadas, é, acho que é isso, tá, se você tem mais alguma coisa extra, que você deseja falar, deixa nos comentários, eu peço, humildimento, que vocês compartilhem, se você estiver vendo em qualquer época do ano, daqui 1 ano, 2, 3, se eles, já não colocarem isso daqui, alguma dessas ideias no jogo, ou se você acha que, é, ah, o jogo melhorou muito, você não sabe o que tá falando, antes era pior, etc, tudo bem, cara, deixa aí sua opinião, ela é muito importante para a melhoria do conteúdo do canal, para a melhoria, talvez, de Summoner's War, só que eu não sei se eu vou ficar jogando isso daqui, que nem eu falei, cara, o jogo vai tempo, vai tempo, é complexo, é isso, é aquilo, etc, 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 e agora vocês estão vendo aí na tela, né, ou lá, o cara tem 2k a mais, só que ele não tem stun, e eu tenho heróis com stun, e eu fui lá e matei todo mundo, entendeu, por quê? Porque eu criei um monte de heróis com stun, né, e meus heróis estão com os itens maximizados, ou lá, o cara era verde, esse cara aqui é considerado um cara extremamente forte, e o cara perdeu para mim, entendeu, do mesmo jeito, que tem o pessoal que ajuda aí, que não se importa, não sei porquê, com a arena, deixa um só na defesa aí, porque está ajudando os outros, ou é conta fake, sei lá, que diabo é esse, né, ou simplesmente é para ir se vingando, então ele deixa ali, porque só os fracos vão atacar, eu sempre ataco, porque eu sou fraco mesmo, então que se foda, entendeu, eu vou lá e vou procurar aqui os caras que estão na arena aí, os mais fraquinhos, aí, herói de ataque, mas não, provavelmente eu vou me fuder, só ataco assim, quando heróis, sei lá, suporte, olha lá, tá, mas é, mas acho que é isso galera, eu não tenho mais aqui, eu tenho algumas ideias, mas eu meio que já esqueci, de várias, time combo, também deveria ter algumas dicas, ele nem que seja feito realmente pela comunidade, e se você vier falar assim, ah Godo, mas se você quiser clicar no monstro, na informação do monstro, que é aquele rostinho, você vê lá, a pessoa disse lá, os últimos, e o sugerido, ah, eu amo a pessoa fazer isso, não sei o que, não sei o que, dá o melhor like, cara, deveria ter isso para as runas também, entendeu, tem aqui os likes das pessoas falando o que é bom para fazer ou não, ou os jogadores mais tops do mundo, que já estão aí há três anos, três anos e só tem poucos, Knight 5, que nem assim, cara, eu não vejo para que os caras colocaram monstros que ninguém vai usar, as pessoas deveriam ficar confusas, tá, com esses personagens, ou, para o determinado tipo de habilidade, entendeu, para ganhar outra rodada, seu inimigo morre, ataca o inimigo duas vezes, com muita coragem, poder de ataque, todos os aliados, ó, esse daqui é outro, que é interessante, ó, ele ataca, e aumenta o poder de ataque, é tipo o Hellhound lá que eu tenho, que virou o Seq agora, né, ignora a defesa do inimigo e enfraquece o poder de ataque por uma rodada, com 80% de chances de acontecer, mas, cara, não sei, não vi nada interessante nesse personagem aqui, para mim, fazer, devo estar fazendo uma cagada, mas todos os personagens eu vou guardando aqui, pelo menos ter um deles, depois eu upo futuramente, e faço outros testes contra outros personagens, né, lembrando que existe um site aí também que eu quero recomendar, para você fazer cálculos, que é o Golem's War, né, às vezes você pega aqui, que nem eu falei para vocês aí no último vídeo, mas, claro, tem outros personagens muito melhores, outros monstros, né, dependendo do ritmo do jogo, né, que nem o Inegami de fogo aqui, por exemplo, e um debuffer ali que eu estava levando, que era, é, o jacaré, quer dizer, o jacaré não, cara, é o tubarão, velho, acho que ele é duas estrelas de fogo, também me perdi aqui, é, nesse site, estou tentando achar aqui, esse cara aqui, o tubarão guerreiro, eu achei ele bem interessante, cara, porque ele quebra a defesa, cara, ele diminuiu a velocidade de ataque, ele quebra o ataque ainda, cara, ele dá um debuff lazarento, entendeu, só que assim, é interessante que ele causa dano em todos, é óbvio que sim, tem outro monstro, quatro estrelas, cinco estrelas, seis estrelas, que tem tudo isso daqui num só, entendeu, então, paciência, tá, mas acho que era isso galera, da parte de mecânica, da parte de layout aqui, do Summoner's War, é, eu acho que deveria ter aqui um auto layout também, pra arrumar essas coisas aqui, mas eu deixei do meu, do meu gosto, tudo cara, eu gostaria que tivesse um auto, alguma coisa aqui, sim, tá, acho que deveria ser isso, ok, as missões aqui, não ganhei nenhum bicho desses, cheguei aqui, e já não consigo passar, se eu não me engano, mas acho que hoje em dia eu consigo passar, tá, ah, chance de vitória, cara, deu mais de 60%, já, já dá vitória automático, não faz entrar e ficar lutando, é, tudo de novo, etc, etc, tá, porque é muito chato isso, ok, é, ainda vou aprender bastante do jogo, ou não, dicas, críticas, sugestões, deixem aí no vídeo, e novamente, ideias boas, cara, façam esse vídeo chegar para um dos criadores lá, e o pessoal entender, se vocês quiserem mais ideias, cara, eu realmente tenho outras ideias, eu vou evoluindo, a torre de ascensão também, o negócio, eu quero deixar tudo meio que automatizado, e com mais drop, drop de monstro, drop de pergaminho, e drop de fragmento, cara, tem que ser, sempre tem que ter um, cara, um pergaminho fraco, um pergaminho místico, é, e um fragmento de alguma coisa, seja, é, cristal, entendeu, seja, fragmento de, ah, mas é conseguido em outras coisas, cara, a gente só fica fazendo isso, cara, entendeu, eu, pelo menos, como estou no começo do jogo, não estou em nenhuma guilde, eu só fico fazendo isso, entendeu, ah, mas você tem que entrar em uma guilde, você tem que fazer torre de ascensão, entendeu, acho que às vezes você faz o piso de torre de ascensão, você não tem outro, outro negócio para fazer, o que eu acho, desculpa aí, chato pra caramba, deveria ter, na minha humilde opinião, tá, é, eu vim com monstro de água, contra monstro de vento, eu sou bem retardado, né, mas enfim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, e foi, cara, acho que é isso, que é isso, eu vou ficando por aqui, e foi, eu vou ficando por aqui,